Em um clima mais leve depois da vitória do último sábado contra o Vila Nova, o Tupi treinou na tarde de hoje no estádio radialista Mário Helênio, já pensando no próximo jogo contra o Mamoré pela nona rodada do Campeonato Mineiro, que será realizada fora de casa. Responsável pelos três gols que garantiram a vitória do Galo, Daniel Moraes tem boas expectativas para a partida deste sábado. Essa equipe precisava vencer uma partida bem, como vencemos no sábado, para a gente, com essa confiança elevada diante do Mamoré, e tentar buscar mais essa vitória. A gente quer mesmo fechar o campeonato com mais três vitórias. O Tupi vai para a próxima partida contra o Mamoré neste sábado com força total. Embalados pela vitória por 3x0 em cima do Vila Nova, o lema do Carejou agora é vencer, vencer ou vencer. O Galo precisa vencer as próximas partidas e ainda depende de uma combinação de resultados para se manter vivo na competição. O goleiro Gleison, que tem fechado o gol nas últimas partidas, sabe da responsabilidade de manter intacta a rede do Carejó e assim conseguir uma vaga entre os quatro times que se classificam para a próxima fase do campeonato. Duas partidas aí, sem tomar gols. Então vamos tentar manter essa média aí, continuar firme ali atrás ali, junto com a defesa, para a gente manter essa média e, quem sabe, nesses três últimos jogos aí, a gente, com algumas combinações, quem sabe a gente poder estar sonhando aí, quem sabe, com uma dessas quatro vagas aí. Se na defesa Gleison pretende virar uma muralha contra o Mamoré, lá na frente, Daniel Moraes espera ter uma boa atuação, como teve contra o Vila Nova. Vice-artilheiro do campeonato, ele espera marcar mais gols pelo Carejó e trazer para a Santa Terezinha não só a classificação para a próxima fase, como a artilharia do Mineiro. Pode contar, a gente vai continuar dando o nosso melhor, dando a vida ali para estar fazendo os gols, né? A eleição tem fechado lá atrás também, para a gente conseguir mais uma vitória de um adversário de muita qualidade.